Olha gente linda, que coisa mais linda Eu tava achando que ele é um cacta amendoim, mas não é não pessoal, olha que coisa mais maravilhosa Gente, acho que eu tô sonhando, olha Ele começou a abrir ontem e eu não filmei Aí hoje abriu de uma vez, ó Ai meu Deus, que coisa mais linda, benza Deus, né Olha pessoal Não sei qual é esse cacto, viu Como ele tá aqui, ó, estanto aqui, eu achava que era o cacto amendoim Olha, mas eu acho que tá misturado, né Ai gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda Eu acho que eu tô sonhando, ó Olha, eu acho que eu tô sonhando Olha Vai crescer mais, eu acho, né Ainda não conheço Primeira vez que eu tô vendo e tendo aqui em casa Quase perdi essa muda Lembrança da infância na casa da vovó Mariquinha Eu acho que eu tô sonhando, né Eu acho que eu tô sonhando, né Olá, eu acho que eu tô sonhando, né Obrigado.